Uma vez... O quê? Uma vez eu tava indo da sala... Mentira, da cozinha pro banheiro. Num corredor comprido. E no final do corredor, tinha uns dois quartos à direita. E quando eu tava passando, eu não sei por que eu diminuí a velocidade. Eu não tinha visto o morcego ainda. Aham. Mas, quando eu diminuí a velocidade, eu vi uma barata gigantesca, assim, passando. E durante o percurso da barata, eu vi que não era uma barata. Porque era muito grande. Era o quê? Um morcego sem asas. Não, ele tinha asas. Só que como ele tava assim, pra trás, e eu vendo de cima, parecia uma barata. O morcego é um darilho. E aí... Humor cego. Tá cada vez pior. Posso fumar? Pode. Obrigado. Alguém dê cigarro? Você é muito bobo. Jura as minhas piores piadas? Eu te amo também, cara. Obrigado, Luquinhas. E você ainda tá rindo. É Raul, Henrique... Verdade. Você tem dois pais. Raul e Henrique, no caso, é Raul e Henrique. Raul e Henrique. Isso. E a minha mãe é Marilene Afonso Vertais. Ah, minha mãe é Maria Helena. Ah, e quase amigas. É, quase amigas. Mas se chamam ela de Marilene, ela fica... A minha mãe também. Porque sempre chamam ela de Maria Helena. E ela não gosta. Ela fica meio porra. É Marilene. É. Tô acompanhando. Ah, eu sei. Eu posso levantar? Eu sei. Pode tudo. Não! Pode! Ah! O morcego passou. Sério? Eu tenho duas mães. Você sabe que eu também tenho duas mães? Quais? Quais? Maria Helena e Jovina Flávia. Elas são irmãs. E você foi criada pela sua tia? Pelas duas mães e por um pai. Você acha que nós mudamos muito a dinâmica da nossa relação? Sim, claro. Mudou totalmente. Antigamente, a gente falava com velocidade. A gente se provocava em vários lugares ao mesmo tempo. Mas é que eu acho que agora a gente tem muitos elementos novos. E a gente tá aprendendo a lidar com eles. Mas a gente não pode manter o foco em nós mesmo com os elementos novos participando? Não. Isso é difícil, mas acho que tem que ser o objetivo. Você vai participar desse ritmo novo? Olha os ratos! A família de ratos! Você viu? Sério? Juro. É mentira. Não é mentira. Alguém viu? Alguém viu? Olha lá! O Fernando viu! Era um dois! Uma família? Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, clica.